O governador da Bahia, Jean-Marc Vieira Lima! E aí, você ainda acredita em pesquisa? Vai virar, vai virar, vai virar, eu não quero dar pra trás, sem deixar, não me pagar, vai virar, vai virar! Família pra mim é tudo. E a força da família, eu não tenho dúvida, é a mulher. Sou testemunha disso, porque convivo diariamente com elas. Minha mãe, minha esposa, minhas duas meninas. Eu posso garantir que em nosso governo, vamos lutar para que você, mulher, tenha oportunidades iguais no trabalho. Vamos priorizar a educação dos seus filhos, desde o berço, investindo na creche e na pré-escola. Assim, você terá mais tempo de cuidar de si e de sua família. Vamos garantir uma boa educação e ensino profissionalizante, que prepare os jovens para o trabalho e para a vida, deixando você mais tranquila com relação ao futuro dos seus filhos. Você terá uma atenção especial em nosso governo. Você e o seu bem mais precioso, que é a sua família. A gente precisa de alguém assim. Criar creches, investir na educação infantil, criar cursos profissionalizantes para os jovens, garantir que haja cada vez mais igualdade de oportunidades para quem não tem como pagar uma escola ou um curso particular. É para isso que Jadel vai trabalhar. E é isso que as mães da Bahia desejam. Mães como a dona Geraldina. Tive seis filhos, assim rápido, um atrás do outro. E aí me separei e vim criando meus filhos sozinha. Desde quando eu estou aqui, dez anos, nunca teve uma creche. E por isso, muitas vezes, eu perco e perdi sempre até a oportunidade de ter um emprego fixo por causa disso, porque não tinha com quem deixar meus filhos. Não tenho condições de pagar uma escola, um curso para meus filhos. Tenho que se apegar, sim, mesmo na escola do governo e levar a vida como dá para levar. Infelizmente, são muitas as famílias baianas, como a de dona Geraldina. Tanto que a Bahia ocupa o vigésimo lugar no país em saúde, educação e emprego. E a educação segue como o principal gargalo social. Como noticiou o jornal a tarde desse domingo. Propostas para resolver. Jadel vai investir nas creches em parceria com as prefeituras. Jadel vai garantir que os jovens sejam educados desde a sexta série para construírem seus próprios negócios. Jadel vai criar o programa Poupança Estudantil. Os melhores alunos do ensino médio vão receber mil reais por ano depositados em poupança para usarem um projeto próprio no final do curso. Ela tendo uma creche, tendo uma escola, um lugar onde colocar os meninos, as famílias vão estar bem resolvidas. Elas vão sair para trabalhar, o pai, a mãe. Na creche a gente tem mais confiança, né? Nem todo mundo hoje tem confiança em deixar qualquer pessoa com seus filhos, né? A educação é a arma mais eficiente contra a violência e a criminalidade. E além de investir na educação, Jadel vai colocar a segurança pública para funcionar de verdade, tomando de volta os espaços que hoje são ocupados pelos criminosos. E vai fazer ainda mais. Jadel vai comandar a segurança com o pulso firme do próprio gabinete do governador. Vai implantar a polícia pacificadora nos bairros violentos. E o programa Fronteira Vigiada, para patrulhar a entrada e saída dos bandidos na Bahia. Jadel vai valorizar os policiais que vão ganhar melhores salários e subir na carreira de acordo com o desempenho. E na saúde, Jadel vai colocar os hospitais para funcionar e levar médicos para o interior através de concurso público. É proposta de verdade para chegar e resolver. Meu sonho é com a Bahia, onde os nossos filhos têm orgulho de viver e crescer. Uma Bahia de paz e de prosperidade para todos os baianos. E para realizar esse sonho, que eu tenho certeza, nós sonhamos juntos, eu peço o seu voto de confiança. Acredite, nós podemos fazer acontecer. Eu sou baiano e sei do que a Bahia precisa Eu não me engano com pesquisa Ninguém escolhe meu caminho, não Eu sou Jadel, não abro mão Porque Jadel tem a Bahia no coração Ninguém escolhe meu caminho, não Eu sou Jadel, não abro mão Porque Jadel tem a Bahia no coração Vote 15